No tag de volta aí galera, antes de começar o vídeo quero lembrar que o vídeo é patrocinado pela OneFootball O melhor aplicativo de futebol, onde vocês conseguem ver notícias, acompanhar jogos e tudo mais Como eu mostro aqui pra vocês, no aplicativo, é um aplicativo super rápido, ele é muito bom E cara, sério, vocês tem muitas informações, aqui por exemplo, da Liga dos Campeões, Copa do Brasil, Libertadores E você consegue acompanhar qualquer jogo, então o link tá na descrição pra vocês baixarem de graça, beleza? Então, bora pro vídeo! Galera, então, vamos falar sobre Cristiano Ronaldo Jr., o filhinho aí do Cristiano Ronaldo que fez um pedido ao pai, cara, isso mesmo Ele falou pro Cristiano Ronaldo demorar um pouco, esperar um pouco na verdade, para jogar junto com ele Então é isso mesmo, Cristiano Ronaldo revela o pedido do seu filho Falou assim, ó, aguenta mais uns anos que eu quero jogar contigo Cristiano Ronaldo afastou a ideia de aposentadoria para aqueles que demonstram curiosidade sobre seus planos do astro de 34 anos E mostrou que tem ideias de prolongar a carreira por causa de um pedido familiar O filho dele, Cristiano Ronaldo Jr., de 12 anos de idade, que quer jogar com seu pai Quando me perguntam se aos 34 anos a motivação é igual, eu respondo que nos jogos a motivação é sempre alta Importante é nos bastidores, como você se prepara e depois de ganhar os títulos que ganhei, não tenho que mostrar nada a ninguém Disse Cristiano em uma coletiva de imprensa em Dubai Tenho é de mostrar a mim mesmo, a minha família e aos meus filhos, principalmente ao Cristianinho Que às vezes faz uma pressão ao dizer Papai, aguenta mais uns anos que ainda quero jogar contigo Acho que isso vai ser difícil, mas de resto tenho é que desfrutar O craque da Juventus está em Dubai, então, para o Globo Soccer Awards Uma premiação aí que ocorreu já no dia 29 de janeiro, se eu não me engano, ou dezembro, desculpa Então, apesar de refutar a ideia de retiro, este foi o assunto que mais atraiu aos repórteres Ele não faz uma temporada tão boa na Juventus Vem recebendo críticas de torcedores e até ex-jogadores do clube, como Nicola Amoruso Questionado como faz para relaxar ou manter foco nos objetivos O português revelou que gosta de fazer terapia e meditação É um modo de vida, há tempo para tudo Para trabalhar, descansar, para estar com filhos, para ir jantar fora Um dia tem 24 horas, mesmo nas férias Por que não tirar 3 horas para tratar de si? Eu me preocupo muito com a minha mente Então, Cristianinho, o filho de Cristiano Ronaldo, quero muito jogar com seu pai E pode estar, sim, aí jogando daqui uns anos Quem sabe é um pouco difícil? Sim, Cristianinho tem 12 anos Daqui 6 anos, ele estaria aí com seus 18 Então, ele poderia estar num profissional com 16 Até poderia, tem jogadores que já começaram com 16 Então, digamos, daqui 4 anos, Cristiano Ronaldo estaria com 38 Tem jogadores que já terminaram carreiras com mais de 40 Então, Cristiano Ronaldo pode estar, sim, ainda jogando com seu filho O que vocês acham? Será que seria da hora? Cristianinho tem futebol para isso? Tem muito futebol, como a gente está vendo aí no vídeo Ele joga muita bola já com 12 anos Já está mostrando bastante talento Bastante futebol Então, quem sabe, ainda possa ocorrer um jogo aí Entre Cristiano Ronaldo e seu filho Por algum time Quem sabe, Cristiano Ronaldo no seu fim de carreira E o Cristianinho no seu início de carreira Em algum time que queira conciliar Os dois jogando juntos Beleza? Galera, então o vídeo vai ficando por aqui Deixa aí aquele gostei Para fortalecer Deixa também a inscrição Ativa o sino Para vocês não perderem nenhum vídeo Um forte abraço a todos E até lá Falou Fui! Fui!